Tricolores de toda a terra, Quintela na área, vou perguntar se está tudo bem com vocês, como eu sempre falo, porque sei que o momento não é pra isso. Eu estou fazendo esse vídeo aqui pra abordar um assunto que eu acho de suma importância pra galera, pra galera entender o quanto decisões erradas, o quanto o populismo pode trazer prejuízos, não só pro Fluminense, como pro país, como tudo. Sempre as ideias populistas são as piores, as mais prejudiciais a qualquer tipo de projeto. O Fluminense emitiu uma nota ontem repudiando a violência no aeroporto, algo que eu também concordo, acho que a gente nunca pode passar pra violência, partir pra violência contra as pessoas, a gente tem outros métodos pra conseguir manifestar nossa insatisfação. E o que acontece? Mas nessa mesma nota, que corretamente o Fluminense abomina a violência, o Fluminense pede paciência dizendo que o trabalho de reconstrução é demorado. Tem um pedacinho da nota em cima que eu estou colocando pra vocês verem. E assim, aquele mesmo papo de reconstrução que o Mário vem sustentando a sua gestão e que caiu por terra com a negociação do Luiz Henrique e tudo o que o Fluminense vem fazendo e prometendo e não cumprindo. Eu quero falar aqui o seguinte, a respeito dessa eliminação da Libertadores. Essa eliminação da Libertadores não é só acachapante moralmente, ela é acachapante financeiramente, porque o Fluminense deixa de recolher 3 milhões de dólares para os cofres do clube, algo em torno de 15 milhões de reais. Além disso, se a gente for pensar nos jogos das fases de grupo, cada jogo representaria 1 milhão, quase 1 milhão de dólares, algo em torno de 900 mil dólares. O que no final a gente ganharia ainda mais 4,6 milhões de dólares, chegaria em torno de mais quase 18 milhões de reais. Ou seja, além dos 15 milhões pela classificação, teria também mais 17 ou 18 milhões de reais participando da fase de grupos. Então o Fluminense aí deixou de ganhar uns 30 e pouco milhões de reais por conta dessa eliminação precoce. E eu estou falando isso por quê também? Porque a mesma gestão que diz que a Austera, que busca reconstruir o Fluminense, os pilares dessa reconstrução, eles são, como posso dizer, são frágeis. Eles são muito frágeis. Realmente não tem discussão, não há de se negar que o Fluminense não tem tentado fazer acordos para quitar dívidas, o que é muito importante, que não era feito anteriormente por Abade e Peter. Sendo que esses acordos, eles estão fincados numa realidade financeira que não existe. Porque para você quitar acordo, você tem que pagar as dívidas desse acordo. Se você não tem o dinheiro para pagar, você está mentindo para os seus credores. Consequentemente, se não for pago esses acordos, primeiro que acordo não cumprido gera juros e moras muito maiores, prejuízos muito maiores. E o que passa para a gente, que é torcedor, é que na verdade o Mário não quer resolver os problemas do Fluminense. Ele quer garantir uma diminuição da asfixia até o fim da sua gestão. Para que ele consiga não ter penhoras até ele terminar a gestão dele, montar times mais ou menos qualificados ou qualificados, para ganhar títulos e depois foda-se o que vai acontecer pela frente. O que o Cruzeiro fez, por exemplo. Protelou, protelou, protelou dívidas, fez acordos e não cumpriu, pediu empréstimos e não pagou. E é algo que parece que o Mário está tentando fazer agora, depois desse acontecimento do Luiz Henrique. Eu falo do Luiz Henrique por quê? Porque o Mário estava contando com o pagamento do Luiz Henrique para poder pagar salário de jogadores do mês de fevereiro que está atrasado e dos outros três meses subsequentes. Amigos, quando você cria uma perspectiva de pagar uma dívida que é uma dívida efetiva, que sempre vai acontecer todo mês, que é o pagamento do salário de jogador, quando você fica a necessidade de pagar essa dívida com dinheiro que ele não é real, que ele pode ou não surgir, que é o quê? Venda de jogador, cota de conquistas desportivas. Cara, você está correndo um risco surreal disso dar merda. Por quê? Uma coisa é você depender da cota de televisão para isso, que é uma cota certa. Você vai receber a cota de televisão toda mês, sei lá, de junho do ano subsequente. Você sabe que você vai ter aquele dinheiro. Outra é você depender de um dinheiro que ele não é certo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Há uma precariedade nessa negociação. Então, como é que eu vou depender de um dinheiro que eu preciso ganhar de um time para me classificar para ter esse dinheiro? Como é que eu vou depender de um dinheiro que eu preciso vender um jogador para ter esse dinheiro? O grande problema do Fluminense é isso. O Fluminense fez acordos importantes, mas para pagar esse acordo ele tem que ter um dinheiro que ele não conta. É um dinheiro que ele pode conseguir. Isso é um risco absurdamente incalculado. É, não palpável. Para piorar a situação, o Fluminense ainda monta um time com uma folha salarial bem mais alta do que ele tinha no ano passado e contrata jogadores com salários altos em que ele não pode se comprometer em pagar. Ele não tem a certeza de que ele pode pagar. E é o que está acontecendo atualmente. Estamos com a folha de fevereiro atrasada dependendo do pagamento do Luiz Henrique para que esses jogadores recebam. Consonante a isso, a gente tem um milhão e quinhentos mil que a gente precisa pagar do acordo civil trabalhista que a gente fez. Aí o que acontece? O Fluminense é eliminado da Libertadores, que ele dependia dessa classificação para conseguir 15 milhões de reais mais outros 17 milhões de reais durante a fase do grupo, que tranquilamente garantiria o pagamento da folha até o final do ano. Ele perde isso. Entra numa situação de ter que fazer esse dinheiro que ele não conseguiu. E aí eu pergunto aos amigos que estão assistindo esse vídeo. O que você acha que o Fluminense vai fazer? O Fluminense vai vender agora o Luiz Henrique a preço de banana. terá necessariamente que vender mais jogadores e com certeza será preço de banana, porque a mensagem que o Fluminense dá ao mercado é que o Fluminense está com o Pires na mão, fudido, precisando de doação. Então vai aparecer uma oferta baixa para o André, a gente vai vender. Vai aparecer uma oferta baixa para o Nino, a gente vai vender. E assim a gente vai pagar a dívida do salário dos jogadores velhos do elenco, muitos deles que não dão retorno ao clube. Se a gente falasse isso lá no momento da contratação, eu confesso até que eu não falei, eu me empolguei pelas contratações, não acreditando no discurso de austeridade do Mário, mas acreditando que ele estava fazendo aquilo porque realmente deveria ter algum fundo de caixa, seremos atacados pela galera do Oba-Oba, a galera, o torcedor que só vê bola na casinha e que não vê o entorno disso. Então eu espero que esse acontecimento está aí, infeliz. Também sirva para o torcedor que só vê a bola na casinha, que só vê a bola entrando no gol, passe a entender que o futebol não é só isso, que tem outras nuances. Uma delas é essas negociatas, contratações erradas que prejudicam o clube. Por exemplo, o Mário não fala, mas renovou o contrato do Samuel Xavier, jogador odiado pela torcida do Fluminense, isso tem um custo alto para o Fluminense, que é um jogador que não entrega. Renovou com o Matheus Ferraz, contratou o Elton, contratou o Egídio, contratou o Danilo Barcelos, contratou o Luca, todos os jogadores que geraram ônus para a nossa folha e que prejudicaram o Fluminense. Se a gente tivesse um time qualificado, que fosse centrado em uma boa base com alguns jogadores pontualmente contratados, a gente teria uma folha mais baixa, condições de pagar essa folha, sem passar pelo que a gente está passando agora. Sabe como é que o Fluminense vai pagar os salários de fevereiro? Com a venda do Luiz Henrique. Sabe como ele vai pagar essa dívida assim, o trabalhista de 1 milhão e 500 por mês? Com o dinheiro do Luiz Henrique. Mas isso dura 3 meses. Depois de 3 meses, sabe o que o Fluminense vai fazer se ele não conseguir vender jogador, meus amigos? Ele vai fazer novas dívidas. Ele vai pegar empréstimos. Porque agora ele está podendo pegar empréstimos. E você vai se enganar. Se a gente ganha um carioca, se a gente ganha uma sul-americana, está tudo ótimo. A gente está ganhando. Mas o preço disso vai vir triplicado, nem dobrado. E o Cruzeiro está aí. Ganhou um monte de título na situação do Cruzeiro hoje. Então, queria convidar todos a fazer essa reflexão. Que o futebol não se resume só à bola na casinha. Entendeu? Pedir à galera que está assistindo esse vídeo para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar o like nesse vídeo, dar essa moral para a gente. que estamos aqui trazendo sempre informação, sempre conteúdo para vocês. Mas é isso, a situação financeira do Fluminense. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido essa lógica. Convido os amigos a refletir sobre isso, a entender que o futebol é muito maior do que a bola na casinha, do que o gol e do que as conquistas. Saudações, tecolouros amigos. Fiquem com Deus aí. Um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.